Venha participar de uma incrível aventura na série de livros Academia Unicórnio. Conheça a Sofia, Scarlet, Ava e outras alunas enquanto elas treinam com seus novos amigos, Unicórnios de Verdade. Acompanhe as aventuras e descubra os poderes secretos dos unicórnios. Alguns voam, outros ficam invisíveis e alguns até criam fogo. Será que elas conseguirão salvar o Lago Brilhante? Vai dar tempo! Encontre toda a magia na Academia Unicórnio, o livro que inspirou a série de TV, no site da editora Fundamento e nas livrarias.